Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer que eu não avisei você Olha o que vai fazer, não vá dizer Não vá dizer que eu não avisei você Agora você confere uma feira super bacana A Feira Cultural Viva Música Estou aqui com a Alcita Querida, mais uma vez meus parabéns pela iniciativa Viva Música De trazer espetáculos São muitos artistas se apresentando Você sabe que quando eu chego sempre nos teus eventos Eu venho achando que eu vou ver uma apresentação de uma escola de música E aí eu vejo artistas É, na verdade é muito gratificante esse resultado É uma delícia ver os alunos se apresentando como artistas mesmo Eu fico arrepiada um depois do outro Vozes lindas, alunos tocando super bem Então é um prazer enorme que é um show mesmo Os alunos preparam um show Essa nossa feira tem acontecido durante todo o ano Em várias edições E essa é a última A gente está encerrando o ano Com essa feira que tem participação de pessoas com artesanato Cultura, livros, desenhos, comidinhas E é um encontro entre amigos As pessoas que têm afinidade com a escola e com os convidados Que delícia E vocês conseguem Conseguiram ao longo do ano Fazer vários eventos como este Eventos estes que é o que você disse Traz amigos O clima, gente O clima é uma delícia Eu acho que vale aí Até ficar o convite, né Alcita Até pra quem não é da escola Vir um dia pra conhecer Não sei como é que faz Se liga na escola Como é que pode ter esse contato Porque é um domingo É uma manhã de domingo maravilhosa É, a gente tem procurado divulgar Mas às vezes não chega até todo mundo Mas as pessoas que estão caminhando Que passam por aqui Chegam, vêm nos dizer O prazer que é estar aqui Numa manhã gostosa Com gente tocando Com gente expondo Amigos pra conversar Fica esse clima de feira Que é muito gostoso, né E eu fico muito contente De ter a oportunidade De levar uma escola como a sua Porque uma escola Eu sempre digo Que eu tenho um cuidado enorme Com quem eu levo Pra esse público Que eu tenho o maior carinho E maior responsabilidade E a tua escola, assim Fazendo a coisa Durante o ano inteiro Parabéns, Alcita De coração É verdade É verdadeiro Tudo isso que eu te digo Meus parabéns Hoje é uma amostra De tudo que você faz Durante o ano, né Bom, eu queria agradecer Bom, eu queria agradecer Te agradecer muito, Lelinha Por nos acompanhar O ano todo Muito obrigada Mesmo obrigada Pela confiança A você com os filhos aqui Assim como a todos os pais Que nos confiaram O trabalho musical dos filhos Que estão aqui sempre conosco Nos prestigiando E deixar um convite Pra quem não conhece o Viva Música E queira nos conhecer Que venham até aqui Fazer parte desse trabalho de música Nos alegrar Aqui no Viva Música Tem música pra todas as idades Venha nos conhecer Se a vida às vezes Dá uns dias De segundos cinza O tempo te quitar Devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes Só chuvisca Só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Vem pra cá E agora com as coralistas Do grupo vocal Do Viva Música Patrícia Você que é a professora Que coordena Essa turma Como é que é Coordenar Porque tem que estar Todo mundo alinhado Exatamente Nosso trabalho É toda quarta-feira Muitas saem do trabalho E vêm pra esse grupo É muito gostoso É muito prazeroso Porque a gente faz música Com muita alegria Então não dá trabalho A gente se diverte Que delícia Já vem pro lado de cá Carmen Lúcia Salete Essa querida Deixa eu ficar aqui Nesse meinho Ô gente Eu tenho um xodó Porque eu não posso nem contar De quanto tempo Que eu te conheço Vários anos Põe ano Vamos pensar por aí Vários anos Põe ano nisso Gente Gente A música Ela tem uma coisa Terapêutica A Patrícia Tava falando Que você sai do trabalho Vem pra cá É meio que uma terapia Também Com certeza De fato Te tira do corre-corre Que te coloca Que te coloca no outro lugar Em um lugar que te anima Que é feliz Então é muito bom É muito terapêutico Agora me conta uma coisa A voz A gente treina Ou é talento? A gente é talento Mas a gente treina muito Eu sempre gostei muito De cantar E tô encantada Porque estou aprendendo muito Termos musicais Que eu nunca tive Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Eu sou assim Desculpe todos Sete mares Navegar Pois bem cheguei E agora aqui com a Shirley E a Tânia Angelita Um prazer enorme Estar com todas vocês Acabamos de assistir Estamos vendo A qualidade da música De vocês Como é que é Todo mundo cantar junto No mesmo tom E se vocês treinam? Nós fizemos aula Uma vez por semana Às quartas-feiras Aqui na escola E o legal é isso É todo mundo junto Então disfarça os erros Não aparece tanto Mas eu acho que Não é simplesmente Que disfarça Eu acho que vocês Eles conseguem sim Se alinhar E ter uma qualidade De música Porque também não adianta Sair juntar todo mundo E sair cantando Não é isso, né? É A gente acaba se entrosando Assim, né? Tem uma empatia muito grande E os ensaios mesmo Acabam sendo importantes As aulas Com certeza Como é cantar todo mundo junto? Dizem que a música Ela faz bem pra alma E faz? Faz Faz muito bem pra alma É uma delícia A gente fica encantado E procura encantar também E você falou tudo Encanta A música traz Pra quem ouve Uma sensação diferente Aliás, traz muitas sensações Né, Shirley? Com certeza A música é Ela funciona como Até uma terapia pra gente Porque a gente chega Cansado Às vezes do serviço Chega aqui Você começa a cantar Se diverte com os erros A professora Tá sempre falando Moldando, né? Pra formar o grupo vocal E aprimorar melhor Cada vez mais Mas é fantástico É maravilhoso Vale a pena Música E agora com a Dulinha Edma Cidinha Coralistas do grupo Como é cantar Junto Com toda essa equipe Com a professora É diferente? Ah, é gostoso É diferente A gente fica mais corajosa Uma dá força pra outra É, porque você falou Uma coisa importante Cantar Junto Na escola É uma coisa Se apresentar É outra Tem que ter coragem, né? É verdade É verdade A gente tava bastante ansiosa Pra esse dia E como é que foi? Foi muito bom Eu gostei Tava ansiosa da primeira música Não me soltei muito Aí foi ficando à vontade A Dulinha é muito tranquila Foi me deixando à vontade E muito bom E a gente aprende assim A compartilhar Sabe? Obedecer Ser disciplinado Eu acho Muito bom Quer dizer Você trabalha A saúde do corpo E da mente Com certeza, né? Já tem o velho ditado Que diz Quem canta seus males Espanta E realmente É uma terapia Muito boa Música Música E agora eu tô aqui com a Gabela, querida, meus parabéns. Obrigada. Você deu um show. Muitas vezes a gente chega na apresentação do Viva Música, aqui na feira de apresentação, e acho que vai encontrar alguns alunos apresentando o que simplesmente aprenderam durante o ano. E aí a gente toma um susto quando a gente encontra talentos como você, é verdade, eu tava ali te ouvindo. Você canta divinamente. Isso é aprendizado, é talento ou é os dois juntos e tudo misturado? Então, eu canto desde pequenininha, né, canto na igreja com a minha mãe e tal, mas eu comecei a fazer canto esse ano, assim, nunca fiz nada, nenhuma aula, nem nada assim do tipo. Você começou este ano? Foi no segundo semestre, comecei. Agora você que tem esse talento, porque é óbvio que isso é um talento, você canta maravilhosamente bem, tem uma voz lindíssima, você acha que você vir pra escola fez diferença, faz diferença? Não, faz sim, faz sim, principalmente na respiração, tudo, as técnicas, a Maísa me ensina bastante técnicas, assim, pra controlar a respiração, pra alcançar aqueles agudos que acha que não vai dar, mas ela dá o apoio, né, pra você conseguir chegar lá, é muito bom, assim, ajuda bastante. Isso aí, você vai agora cantar um pedacinho do refrão pra gente, agora, você vai conferir, vamos lá? The winner takes it all, the loser's standing small, beside the victory, that's her destiny. Agora com a Maria Vitória, com a Ju, Patrícia. Tocaram juntas. Como é que é tocar com uma banda, com todo mundo junto? Tem que ter uma sintonia diferente? Ah, eu acho que acaba se tornando um pouco mais fácil, né, que uma ajuda a outra, mas é bem legal. É mais fácil, mas é mais difícil, né, porque também uma erra, erra todo mundo junto. É, também tem isso. Agora me conta uma coisa, você é do violão? Violão. O violão é aquele instrumento que você pode tocar sozinha, não precisa de ninguém. Por outro lado, quando você tem uma banda junto, fica diferente, a coisa fica mais gostosa? Fica, tipo, além de ficar mais fácil, você, tipo, cria amizades tocando o violão. Às vezes você tá tocando o violão, tipo, em algum lugar, aí chega pessoas te perguntando, aí você cria amizade, é bem legal. É verdade, a música traz isso. Deixa eu vir aqui pertinho da vocalista. E como é que é? Você cantar sozinha ou cantar com uma banda, com uma turma, com amigas, é mais gostoso? É muito melhor, porque, tipo, quando você esquece a música ou perde o ritmo, elas tão sempre lá, tipo, tem sempre aquela olhada e fala, tipo, não, não é agora, ou é, é agora. E é muito melhor cantar com as amigas. Vem, querida, minha vida, vem, se presa, eu te espero, e eu te quero, com paixão. E agora com a Júlia, com a Luísa, meninas, vocês deram um show, espetáculo. Tim, é um prazer, deixa eu te dar um beijo, te dar os parabéns. As duas artistas são suas filhas. Isso, minhas filhas, na verdade, hoje é a primeira apresentação delas. Eu fiquei muito feliz, parabéns para as duas que se esforçaram. Eu espero que sigam com isso também. Que legal! Agora é muito bacana, né, porque você é um músico fantástico, eu te conheço há muito tempo, já te vi, tive a oportunidade de te ver muitas vezes cantando. Essa coisa do talento, nasce com isso? Porque, olha, as suas filhas hoje deram um show. Eu acho que é mérito delas, entendeu? Elas escolheram as músicas, tiveram uma boa instrução na escola Viva Música, se esforçaram e para elas era um desafio se apresentar hoje. Eu acho que mandaram muito bem, é tudo para elas. É isso aí. Agora conta aqui, vocês duas. Primeira apresentação? Sim. Como é que foi? Você estava nervosa? Estava. E agora que você se apresentou, está muito feliz? Estou. Você, na hora que você cantou com a sua irmã, a voz de vocês é incrível, vocês cantam super bem, mas a presença de palco não é só cantar. A presença de palco é a expressão do rosto, é o traquejo de se movimentar e você deu um show. Obrigada, mas é o que eu me soltei mesmo, antes eu estava bem nervosa, mas eu entrei e consegui cantar direitinho e me soltei. E conta uma coisa, quantos aninhos você tem? Oito. Oito anos, gente. E você? Eu tenho onze. Onze artistas. Parabéns, vocês deram um show. E vocês agora ficam com um pouquinho dessa dupla maravilhosa. Não se esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu, sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu. E num sonho para dois, viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana. E num sonho para dois, viveremos a cantar. Eu estou aqui com a Thaisa e com o Matheus, que fizeram uma apresentação maravilhosa. Se apresentar numa banda, com gente, num palco, é diferente? É bem diferente, sim. Porque tem que ver se as coisas combinam, tem que dar certo os instrumentos, ficar uma harmonia mesmo. E por isso que tem bandas que se dão tão bem, é porque existe essa harmonia. E às vezes isso acontece, às vezes não. Sim, acho que sim. Agora, Matheus, conta pra gente, você tem muitos anos aí de Viva Música? Tenho, estou indo para o sétimo ou oitavo ano de Viva Música já. Que legal, que bacana. Você toca? Eu toco guitarra, bateria, piano, eu canto, baixo. Um pouquinho de coisa. Um monte de coisa. E a música realmente faz bem pra alma? Ah, faz. Principalmente rock. E alivia muito. Que legal. E me conta uma coisa, cantar, ser vocalista, como as outras coisas também, é talento ou é aprendizado? Ah, eu acho que é mais aprendizagem, assim. É? É. Eu acho que assim, tem pessoas que tem mais facilidade, às vezes, pra poder cantar e tal, mas se você treina bastante, você consegue. É isso aí, Viva Música é isso, é colocar essa moçada toda pra cantar, pra tocar, pra viver a música, né? Com certeza, com certeza. Viver a música faz parte da vida. E agora aqui com o Carlito, meus queridos, meus parabéns. Grande evento que vocês promovem. É muito bacana, né? Tudo isso que acontece hoje. É uma delícia, né? A interação dos alunos com os pais, professores, com quem tá passando na rua, com quem tá de carro, e para, e olha, e fica, com o pessoal do artesanato, da feirinha de comida. E o mais importante é as pessoas vivenciarem a arte, a música, né? Que é a nossa intenção e a nossa função aqui. É isso aí. E a gente vê que muito do que acontece aqui é impressionante, gente. A gente vem, às vezes, pra ver alunos, e o que a gente encontra são artistas, porque é impressionante, Carlito. Obrigado, a gente fica agradecido, mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? Não vou dizer árduo, porque é prazeroso. Música Música I can write a song I belong with you, you belong with me You're my sweet heart I belong with you, you belong with me You're my sweet heart